Fala Nação Azulina, CSA Polvão, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, para a gente trazer as informações mais importantes do CSA nesta segunda-feira, exatamente. Olha, todo dia fazemos um vídeo entre 6 e 7 da noite, um vídeo com um resumo das informações mais importantes daquele dia, todo dia a gente faz, para deixar você bem informado a respeito do Azulão do Mutange. Então, antecipo agora que as notícias de hoje já são boas, então vai deixando o like aí, clica nesse joinha para fortalecer e também inscreva-se, olha se você está inscrito, observem isso, se tiver palavra inscreva-se em vermelho galera, aí enquanto você estiver assistindo esse vídeo é porque você não está inscrito, só dá um clique nela, clicou, só faz isso a única vez, já está feito, já está fechado aqui com o CSA Polvão, beleza? Olha, vamos para as notícias, olha, o doutor Fábio Lima, médico do CSA, atualizou as informações com relação ao departamento médico do clube, né? Vários jogadores estavam lá, Matheus Mendes, Diego Renan, Rafael Belu, Pedro Júnior e o Inácio, cinco jogadores estavam lá no DM. Agora, nesse momento, só está o Inácio. O Matheus Mendes cumpriu já aquele período de quarentena, né? Do Corona, enfim, está livre. O Diego Renan sofreu aquele incômodo na coxa, saiu para se poupar, para não agravar uma situação, enfim, já está recuperado. O Rafael Belu, o incômodo também na parte de trás do joelho, também já está recuperado. E o Pedro Júnior, que tinha testado positivo para o Corona, juntamente com o Cleberson, isso há umas três semanas atrás. O Cleberson já está livre, mas o Pedro Júnior teve uma recaída, enfim, daí já cumpriu também esse período, já está melhor. Portanto, o doutor disse que esses jogadores já estão liberados para jogar pelo CSA. Em relação ao Inácio, que sofreu aquela lesão no quinto metatarso, que é uma lesão mais demorada, né? O prazo era oito semanas, dois meses. O doutor falou que ele já está em transição. Daqui a uns dias aí, já vai estar fazendo academia, enfim, e liberado para os treinamentos. Então, uma ótima notícia também em relação ao Inácio. De repente, ele pode pintar antes do campeonato terminar. Enfim, então, com relação ao Matheus Mendes, eu acho que ele vai voltar como titular, né? Perdeu aí só dois jogos. Daqui para sábado é tempo ainda para ele se recondicionar mais ainda, enfim. Acho que é um goleiro titular do CSA incontestável o Matheus Mendes. Pode pintar também aquela vaga lá na lateral direita, né? O Diego Iná é na esquerda, enfim, é titular absoluto lá. Mas eu queria me reportar a lateral direita, já que o Cedric, o Cedric cumpriu, assim, aquela situação, cláusula de contrato que impedia dele jogar contra o Vitória, que é o time dele, enfim, que detém os direitos federativos dele. Não poderia jogar naquele jogo. Norberto foi e entrou bem. Norberto antes era titular, enfim, saiu porque estava machucado. Vai ter uma dúvida aí, né? Confesso que não tenho, assim, um parâmetro, assim, uma definição na minha mente de quem poderia ser ali. Eu acho que os dois são equivalentes, são parelhos ali, o Cedric e o Norberto, né? Eu acho que não tenho nem, assim, uma ideia de quem o Moza vai botar, né? E a pergunta para vocês no final é justamente essa. Vocês iriam ali, essas duas informações, né? Essas duas posições, na verdade, do Matheus Mendes e o Tiago Rodrigues, com quem você iria, né, nesse jogo? E na lateral direita, com quem vocês iriam, Norberto ou Cedric? Nessas duas posições, goleiro e lateral direito. Para esse próximo jogo, quem vocês escalariam? Só para saber a opinião de vocês, é muito importante saber a opinião de vocês. Beleza, rapaziada? Olha, o jogo já vai ser no sábado, sábado exatamente. A galera está ansiosa aí. Tem gente dizendo que chega domingo, chega segunda, mas não chega sábado. Ansiedade natural do torcedor fanático do CSA. O CSA está prestes a entrar no G4 e, velho, eu estou muito ansioso também. Eu acho que se o CSA entrar, dificilmente vai sair, né? É o que eu espero. Estou muito confiante. Pode dar errado? Pode, mas eu estou confiante 100% nesse time. Eu acho que o CSA joga um dos melhores futebol da Série B, um dos melhores. Então, está jogando bem. Então, quando o time está jogando bem, ele próprio aumenta a confiança nele mesmo, entendeu? Então, a torcida tem que ir também na onda e apoiar esse time e demonstrar que confiamos, sim, que esse acesso vem. Você vai reparar, galera. Estamos fora do G4, beleza? Vocês vão reparar que quando a gente entrar no G4, numa rodada definitiva mesmo, acabou a rodada e nós estamos ali dentro do G4, a percepção de grande parte da torcida vai mudar. Observem isso. Eu sei que tem algumas pessoas em dúvida ainda, enfim, é natural, né? A gente beliscou ali, mas não entrou. Mas agora a gente vai beliscar e vai entrar. Vocês vão ver que vai mudar a percepção de muito torcedor que ainda está um pouco desconfiado, né? Eu estou confiante pelo futebol que o CSA está apresentando, né? Se estivesse jogando mal pra caralho, eu não estaria confiante. Mas eu estou porque estou vendo o jogo, estou vendo o jogo, beleza? Olha só, então vamos lá, vamos para os comentários agora. Quero que vocês me respondam no gol. Vocês voltariam com o Matheus Mendes e botariam o Thiago no banco? E na lateral direita, vocês voltariam com o Cedric e botariam o Norberto no banco? Enfim, quero saber a opinião de vocês. A minha definição, a minha opção seria só no Matheus mesmo, voltando. E no caso do Cedric e o Norberto, acho que quem entrar é parelho os dois. São equivalentes, mas quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, rapaziada. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Deixa like no vídeo, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Valeu? Abraço, rapaziada, nós.